Seja nas academias de musculação e ginástica ou nas avenidas e espaços ao ar livre, os caxienses não abrem mão da prática de atividades físicas. Para diminuir a barriga também. Porém, nessa época do ano, quando a temperatura está nas alturas, é preciso tomar alguns cuidados. A escolha de roupas e calçados adequados são itens que devem ser levados em consideração. Então, roupa muito grossa vai impedir que a pele transpire e resfrie o corpo, já que o suor é um elemento que faz com que essa temperatura seja regulada. Ingerir líquidos para uma boa hidratação também é um fator importante. Entre os benefícios das atividades físicas, podemos destacar o combate à obesidade, a melhora da circulação sanguínea, redução de riscos de doenças cardíacas, maior resistência dos ossos, melhora na disposição e bom humor, além de diminuir o estresse, risco de ansiedade e depressão. Antes de partir para a prática de qualquer atividade física, busque a orientação do seu médico. Fique atento às dicas e aproveite! Fique atento às dicas e aproveite!